Olá, boa noite. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal presta depoimento na CPMI. Ele negou interferência da PRF no segundo turno das eleições. No Paraná, morre segunda vítima de ataque à escola na cidade de Cambé. E você vai ver também. Nos primeiros seis meses do ano, ataques contra estudantes e professores em escolas já superam o número do ano passado inteiro. Um desses casos aconteceu aqui na Escola Estadual Tomazia Montouro, na Zona Sul de São Paulo. Mudanças na regra fiscal. Relator do arcabouço no Senado quer deixar fundo da educação básica de fora do teto. O RedeTV News está no ar. O relator do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz, decidiu mudar o texto aprovado pela Câmara e tirar do teto de gastos, o arcabouço, as despesas com o FUNDEP, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica. O relatório foi apresentado hoje à Comissão de Assuntos Econômicos. A decisão de preservar as despesas com o ensino fundamental já havia sido comunicada por Omar Aziz. O senador também retirou da nova regra fiscal os gastos com ciência, tecnologia e inovação e os repasses que a União faz para o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Foi excelente. O Fundo Constitucional do Distrito Federal era ponto aqui em todos os senadores, a defesa dos senadores, inclusive para mim que sou de Goiás e tenho uma região muito grande aqui no entorno de Brasília que depende desse fundo, são quase um milhão e meio de habitantes. Mas um outro ponto importante foi com relação à ciência, tecnologia e inovação no nosso país que está sendo deixado de lado. O projeto do arcabouço fiscal estabelece que o governo pode aumentar as despesas em até 70% do que houver de crescimento na arrecadação, desde que seja alcançada a meta fiscal estabelecida para cada ano. Se ela não for cumprida, o governo passa a ter restrições, como a proibição de concursos públicos ou aumento de salários de servidores. A votação do texto na comissão foi marcada para amanhã. O projeto também deve ser votado no plenário do Senado nesta quarta. E se for aprovado com essas mudanças, precisa voltar para a Câmara para nova apreciação. O Marazzi já se reuniu com o relator da Câmara, deputado Cláudio Cajado, para negociar as novas alterações. Nós vamos fazer as mudanças aqui no Senado. É lógico que o deputado Cajado não pode falar por ele só, mas também vai conversar com a liderança da Câmara. Eu vou ligar para o presidente Arthur Lira, vou conversar com o presidente Arthur Lira, para que a gente possa votar o mais rápido possível. Nós vamos conversar no sentido de, como foi dito pelo senador Omar Azir, não fazer cavalo de batalha sobre isso. Vamos ver quais são as outras alterações e, eventualmente, nós podemos aí mantê-las ou alterá-las. Mas o conjunto do arcabouço, na sua grande maioria, está mantido. O Comitê de Política Monetária do Banco Central começou a quarta reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. As análises apontam que a taxa deve permanecer em 13,75% ao ano. Mas a expectativa é de que haja uma sinalização de um possível corte a partir de agosto. A decisão desse encontro sai amanhã. E hoje, durante evento em comemoração aos 71 anos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o atual presidente, Aloysio Mercadante, ironizou a atuação de Campos Neto no Banco Central. O país que tem uma das menores inflações tem a maior taxa de juros. Eu aqui não vou fazer pressão hoje, vou fazer que nem eu fiz na FIEF. Vamos dar uma salva de palmas para o presidente do Banco Central, na nossa expectativa do que vai vir do Copom essa semana, ainda que eu não tenha grandes expectativas. Vamos bater uma palma para eles, quem sabe a gente consegue sensibilizar. O economista Gabriel Galípolo foi exonerado do cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ele vai assumir a diretoria de política monetária do Banco Central, por indicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No próximo dia 27, ele será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se aprovada a indicação, ainda precisa passar pelo plenário da Casa. Quem assume a vaga de número 2 do Ministério da Fazenda é o ex-diretor de Políticas Públicas WhatsApp no Brasil, Dario Durigan. E hoje a comissão parlamentar nista de inquérito a CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro ouviu seu primeiro depoente, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, um notório bolsonarista, principalmente sobre operações que ocorreram no Nordeste, onde a maioria de eleitores lulistas e que impediram ou tentaram impedir com que esses eleitores chegassem aos locais de votação. Sobre esse assunto vamos falar ao vivo com o nosso repórter em Brasília, Igor Damasceno. Igor, essa CPMI, que teve momentos de grande tumulto, tentou estabelecer ali uma relação entre essas operações, de atrapalhar os eleitores de chegarem ao local de votação no Nordeste, e os atos golpistas de 8 de janeiro. Alguns senadores e deputados veem uma relação entre esses dois eventos? Oi, Amanda, boa noite a você e também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, para a maioria dos membros da CPMI, foi a partir desse momento que extremistas começaram a se organizar para atrapalhar a posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro. Como não conseguiram, então invadiram os prédios dos três poderes uma semana depois, no dia 8 de janeiro. O depoimento ainda está ocorrendo, já dura mais de 10 horas, entre suspensões e retomadas. E desde o início, o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vásquez, tem negado essas acusações. Ele também negou que tenha algum tipo de amizade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a denúncia do Ministério Público de que ele fez campanha pró-Bolsonaro, Silvinei Vásquez respondeu, disse que utilizou as redes sociais pessoais na condição de eleitor e disse que outras autoridades fizeram a mesma coisa com o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante toda a sessão, a senadora Elisiane Gama tem acusado o Silvinei Vásquez de ter utilizado dados falsos sobre as fiscalizações de 30 de outubro e que tentou enganar os parlamentares. O ex-diretor-geral da PRF disse que se confundiu em alguns dados, mas que não agiu de má fé. Os parlamentares também perguntaram sobre o porquê dele ter pedido emprego à empresa norte-americana Combat Armor assim que ele se aposentou do serviço público. Essa empresa é ligada ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e estaria sendo investigada por supostamente tentar arquitetar um plano para a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos. Essa mesma empresa firmou contratos para a entrega de blindados norte-americanos à PRF durante a gestão de Silvinei Vásquez. Então, os parlamentares acharam tudo isso muito estranho. Ele negou qualquer tipo de irregularidade e continua negando que tenha ajudado o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o segundo turno das eleições. Vamos acompanhar na reportagem. Silvinei Vásquez é a primeira testemunha a depor na comissão. Ele afirmou que a narrativa de que a Polícia Rodoviária Federal favoreceu Jair Bolsonaro no segundo turno é a maior injustiça da história da instituição. No depoimento, o ex-diretor-geral da PRF negou ter dado qualquer ordem para privilegiar Bolsonaro e informou que os policiais apreenderam apenas ônibus irregulares. De todos os veículos fiscalizados do Nordeste, apenas 3% foram os ônibus. Dos 1.754 municípios do Nordeste, a PRF recolheu no dia 5 ônibus. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram, sem ter uma reunião com esses policiais? Com menos de uma hora de depoimento, houve um bate-boca entre a relatora Elisiane Gama e o deputado Eder Mauro. A sessão ficou cinco minutos suspensa. Vai gritar em outro lugar que não, deputado. Vai gritar em outro lugar que não. Respeite esta comissão. Cale sua boca! A Polícia Federal investiga Silvinei Vásquez por suspeita de descumprir a ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que determinava trânsito livre no segundo turno das eleições. Mas, de acordo com os dados da própria PF, em estradas da região Nordeste, onde Lula tinha mais apoio popular, houve cerca de 500 operações nas primeiras horas de votação, o que teria impedido eleitores de chegar à zona eleitoral. Silvinei afirmou que o Norte e o Nordeste foram os locais onde a PRF menos fez fiscalizações e enfatizou que o pleito do ano passado foi o que teve menos abstenção de votos. Mas a relatora afirmou que há contradição na fala do ex-diretor-geral da instituição. A eleição não só foi apenas no Nordeste do país, a eleição foi em todos os estados brasileiros. Então, há uma incongruência clara nessa fala dele, sobretudo no documento que nós apresentamos aqui na comissão. Após o vazamento de conversas sobre um suposto plano de golpe de Estado, os parlamentares aprovaram a convocação do coronel Jean Lawande Jr. A Polícia Federal investiga o envolvimento dele no esquema. Para os membros da comissão, as conversas vazadas estão no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Depois de um acordo entre base aliada e oposição, a CPMI também convocou o ex-ministro do GSI de Lula, Gonçalves Dias. Câmeras do Palácio do Planalto registraram G. Dias conversando com golpistas no dia 8 de janeiro. O ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura da Cunha, também terá que prestar esclarecimentos. É muito importante que todos esses, não só esses, mas todos os personagens que estejam no centro dessas conversas, dessas informações sobre o 8 de janeiro, sejam ouvidos. Isso vai produzir material para que nos leve a uma conclusão dos nossos trabalhos. E Kennedy Alencar avalia a estratégia dos governistas na CPMI. O governo Lula precisa melhorar muito a sua estratégia na CPI dos atos golpistas. Os aliados do Palácio do Planalto foram mal ao questionar Silvinei Vazquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei Vazquez é um personagem que usou uma instituição do Estado brasileiro para tentar melar as eleições do ano passado. No segundo turno de 2022, em 30 de outubro, a PRF fez uma série de operações de fiscalização na região Nordeste. O objetivo era atrasar o deslocamento de eleitores e tentar descobrir algum crime eleitoral para alimentar a fantasia de que, então, o presidente Jair Bolsonaro seria roubado na eleição. Mesmo com a PRF conseguindo impedir eleitores de votar, Lula deu uma lavada em Bolsonaro no Nordeste e venceu a eleição. O uso da PRF não deu certo. Lula venceu de forma limpa, mas figuras como Silvinei Marques entraram para a lata de lixo da história como artífices de uma tentativa de golpear a democracia brasileira. Os governistas da CPI precisam estudar melhor a estratégia de sucesso da CPI da pandemia a fim de emparedar golpistas e fascistas. No atual ritmo, a CPI terá pouco a acrescentar ao trabalho já realizado pela Polícia Federal e a Justiça. Representantes de 21 organizações não governamentais encaminharam um abaixo-assinado ao Tribunal Superior Eleitoral defendendo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes eleitorais. O TSE começa amanhã o julgamento da ação em que Bolsonaro é acusado de abuso de poder político por causa de um encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada em que o ex-presidente atacou sem provas o sistema eleitoral e a urna eletrônica. No documento, com 145 mil assinaturas, as organizações afirmam que a condenação de Bolsonaro seria uma resposta definitiva aos ataques à democracia. Se for condenado, o ex-presidente ficará ineligível por oito anos. Morreu o segundo adolescente vítima do ataque de ontem a uma escola no Paraná. Além do atirador, outro suspeito de participação no crime foi preso. Ele teria ajudado o ex-aluno que invadiu o colégio. Luan Augusto da Silva, de 16 anos, morreu durante a madrugada. Ele foi baleado na cabeça durante o ataque na escola estadual em Cambé, no interior do Paraná. Segundo o hospital, o estudante estava em coma e sofreu uma parada cardiorrespiratória. A família autorizou a doação de órgãos. Caroline Alves, de 17 anos, era namorada de Luan e morreu durante o ataque. As famílias decidiram velar os jovens juntos. Eu entendi que Deus quis que eles ficassem juntos. Porque eles não eram dois, eles eram um. A gente era parceiro, a gente era amigo. Era toda hora, estamos juntos. Deus te abençoe. É difícil, cara. Vai ser difícil para mim. O assassino foi preso em flagrante logo após o crime. Ele teria disparado 16 vezes. Segundo as investigações, o criminoso planejava o ataque há quatro anos e disse ter escolhido as vítimas pela idade. A mesma dos colegas que praticavam bullying contra ele na época em que estudava no colégio. No ano passado, ele foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio depois de entrar em uma escola armado com uma faca. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, outro homem, também de 21 anos, foi preso suspeito de ajudar a planejar o ataque. Um adolescente de 15 anos foi ouvido e liberado. O caso continua sendo investigado. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado. Dados do Instituto Sodapaz mostram que nos primeiros seis meses deste ano foram registrados sete ataques em escolas no país. Um desses casos aconteceu aqui na Escola Estadual Tomásia Montouro, na zona sul de São Paulo. Em março, a professora Elisabeth Tenreiro foi morta a facadas dentro da sala de aula por um aluno de 13 anos. O levantamento mostrou ainda que os ataques em 2023 já superam os números do ano passado, quando seis casos foram registrados. Desde 2002, quando os números começaram a ser analisados, 46 pessoas morreram e 93 ficaram feridas em 25 ataques. São meninos, jovens, em sua maioria alunos ou ex-alunos das escolas, que têm uma questão de sofrimento emocional no período que estavam estudando, vítimas de bullying, de algum conflito interpessoal na escola que ficou ali guardado. E que, de fato, são meninos que têm culto às armas, culto à violência, que vão sendo cooptados também por valores de uma cultura extremista, de cultura de ódio. A gente precisa pensar em formas de cultura de paz, em não violência, mediação de conflitos, porque a motivação que tem levado esses jovens a voltar para a escola é, de fato, algo que aconteceu muito antes. E só uma correção, o julgamento sobre a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro começa na quinta-feira e não amanhã, como noticiamos anteriormente. Um segurança do metrô de São Paulo foi flagrado dando um mata-leão em um homem negro na estação Barra Funda. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a vítima cercada por seguranças e um deles aplicando o estrangulamento. Em nota, o metrô afirmou que o rapaz vendia ilegalmente bilhetes quando foi abordado. A empresa também informou que todas as ações da equipe de segurança são avaliadas. E se algum excesso for identificado, os funcionários passam por reorientação ou até sanção disciplinar. E seguranças de um mercado de Bauru, no interior de São Paulo, agrediram um homem após ele ter furtado um chocolate. O caso ocorreu no início do mês e as imagens só foram divulgadas agora. O homem de 25 anos aparece nas imagens com uma cesta e pegando alguns produtos. Após passar pelo caixa, ele é abordado pelos seguranças que o acusam de colocar um chocolate no bolso sem pagar pelo produto. Neste momento, o rapaz é arrastado para o interior do estabelecimento. Um dos seguranças inicia uma série de socos. O homem agredido registrou um boletim de ocorrência. Em nota, o supermercado repudiou a violência e disse que os seguranças foram demitidos. A polícia do Rio de Janeiro indiciou a ex-jogadora de vôlei, Sandra Matiz de Sá, por lesão corporal, injúria e perseguição. Ela foi flagrada agredindo dois entregadores. O caso aconteceu em abril, nós noticiamos aqui no Rede TV News, na zona sul do Rio. O inquérito foi enviado ao Ministério Público. A ex-jogadora já tem outras passagens da polícia por lesão corporal, injúria e ameaça, furto de energia elétrica e ainda fraude em licitação. Quase 14 anos depois do ataque a um helicóptero da polícia militar no Rio de Janeiro, o traficante acusado de ordenar a ação está sendo finalmente julgado. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Nossa, faz tanto tempo, a justiça é tão demorada. Relembra esse caso para a gente, por favor. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e o Fabiano Atanasio da Silva, UFB, é o último réu a ser julgado por derrubar esse helicóptero da PM em 2009 no Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Outros três criminosos já foram condenados. O Magno Fernando Soeiro Tatagiba de Souza, o Magno da Mangueira, e o Leandro Domingos Bersou Lacoste tiveram penas de 193 anos. Já o Luiz Carlos Santino, playboy, foi condenado a 225 anos. O UFB responde por três homicídios qualificados e seis homicídios tentados. Ele acompanha virtualmente o julgamento no Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, onde ele está preso preventivamente. Fabiano e os comparsas teriam atirado contra a aeronave tripulada por seis policiais militares. Os tiros atingiram os agentes e provocaram um incêndio no helicóptero. Três policiais morreram carbonizados. Cinco ficaram feridos na ação. A defesa do Fabiano diz que não há como provar que ele tenha participado desse crime. A previsão é que oito testemunhas sejam ouvidas aqui hoje no tribunal. Três já prestaram depoimento, entre elas o delegado Carlos Henrique Machado, que chefiou a investigação do caso. Ele disse que até hoje não ficou esclarecido quem realizou os disparos. Depois das testemunhas será a vez do interrogatório do Fabiano, interrogatório do réu, e só então começa a fase de debates. Ou seja, a previsão é de um julgamento realmente longo. Amanda, Augusto. O número de casos suspeitos de intoxicação pelas chamadas drogas K na cidade de São Paulo quase dobrou nos últimos 45 dias. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações direto do centro da capital paulista. David, muito preocupante isso. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. De janeiro a abril deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo havia notificado 216 casos de intoxicação por canabinoide sintético, nome técnico da droga K. De maio até o começo de junho, as notificações que foram registradas tanto na rede pública quanto na privada saltaram para 411, ou seja, quase o dobro que o registrado nos quatro primeiros meses do ano. Esse número de notificações é três vezes maior do que o computado em todo o ano passado, quando foram registrados quase 100 casos. As chamadas drogas K surgiram em laboratórios no início dos anos 2000 e têm efeito 100 vezes mais poderoso do que o da maconha. Em todo o estado de São Paulo, os atendimentos de usuários da droga K já chegam a quase 14%. Augusto? Obrigado, David. E o exame que detecta o uso de substâncias ilícitas em motoristas profissionais vai voltar a ser exigido a partir de 1º de julho. A volta da exigência do exame toxicológico a partir do próximo mês deixou alguns motoristas das categorias C, D e E preocupados. É mais complicado, né? A gente está sempre na estrada, é difícil de mais parar e ter que estar sempre resolvendo esse probleminha, né? A nova lei altera uma medida provisória do antigo governo que adiava até 2025 a aplicação de multas. Agora, os motoristas que não estão com o exame em dia terão que regularizar a situação. Com certeza haverá aí uma adequação por parte do CONTRAN ou até mesmo a Secretaria Nacional de Trânsito, como foi feito da outra vez. Uma tabela periódica que vai disciplinar esse volume de pessoas. A lei foi sancionada com alguns vetos. Os motoristas que não fizerem o exame, no máximo em 30 dias, na época da renovação, não poderão ser multados pela perda do prazo. A proibição de dirigir qualquer tipo de veículo em caso de resultado positivo no teste também não foi aprovada. O exame toxicológico detecta o uso recorrente de substâncias ilícitas nos 90 dias anteriores ao teste. Entre as drogas proibidas estão cocaína, maconha, heroína e anfetaminas. É importante, né? É uma lei que quer garantir um pouco mais de segurança, não só para os profissionais, mas para toda a sociedade. Com a nova lei, o condutor profissional que dirigir sem o resultado negativo pode ser multado e, em caso de reincidência em menos de um ano, ter o direito de dirigir suspenso. O IDO acho que deveria dar um prazo maior, porque é questão da renovação. Segundo a Associação Brasileira de Toxicologia, São Paulo é o estado com mais motoristas reprovados no exame nos últimos seis anos. 64 mil. Minas Gerais aparece em segundo lugar com cerca de 32 mil testes positivos. O Paraná, em terceiro, registrou mais de 24 mil. O exame toxicológico precisa ser renovado a cada dois anos e meio. A fiscalização só pode ser feita pelas polícias estaduais de trânsito ou pela Polícia Rodoviária Federal. Se ele é um profissional, ele sabe que ele não pode usar essas substâncias, então ele vai procurar se ele tem algum problema, se ele tem alguma necessidade, ele vai procurar também se tratar. Entrou em vigor hoje o marco legal das criptomoedas. Um conjunto de normas para regular os chamados ativos digitais. Mauro Taliafer, boa noite. Ainda bem que você está aqui com a gente. Boa noite, boa noite. Porque é uma coisa complicada, mas a pergunta é simples. Afinal de contas, o que é isso? Só a pergunta é simples, viu, Amanda? A resposta não é tão simples como a pergunta não, mas a gente vai tentar esclarecer aqui. Vamos lá. Vocês lembram daquele esquema de pirâmide, do chamado faraó dos bitcoins? Ou então, o golpe que um ex-jugador de Palmeiras, o Gustavo Scarpa, caiu? Um golpe das criptomoedas também? É disso que a gente está falando. Esse marco legal vem justamente para coibir esse tipo de golpe. E o que exatamente a gente está falando? Vamos jogar aqui na tela para a gente começar a esclarecer. A gente está falando de bens que só existem no mundo digital. Para você transferir, para você comprar, você depende de estar num ambiente digital, numa rede digital, e esses bens passam por mecanismos sofisticados que atestam, que comprovam a autenticidade deles. Por isso que ele é chamado de um ativo virtual. Ele só pode ser negociado, transferido por meios eletrônicos e utilizados. Para pagamento e para investimento. Ele serve como meio de pagamento e ele serve também como investimento. O que a gente pode dar como exemplos? Criptomoedas, como o bitcoin, ou os chamados tokens não fungíveis, que é coisa de colecionador, é coisa de investidor. O que não entra nessa lei, porque já tem uma regulação própria, a gente vai jogar aqui. Moedas, mesmo que sejam moedas eletrônicas, pontos de recompensas de programas de fidelidade e valores mobiliários e ativos financeiros, como, por exemplo, ações de empresas. Isso tudo aqui já tem a própria regulação, não entra nesse marco legal. Paulo, conta para a gente sobre as novidades desse marco legal. O que ele traz? Augusto, a princípio, esse mercado de bens digitais, ele foi feito para não depender de regulação, para não depender de banco central, de governo nenhum. Só que começaram a vir as fraudes, aí todo mundo viu que precisava, sim, regular. O que a nossa legislação, a nossa lei, o nosso marco das criptomoedas tem como novidade? Primeiro, ele compara as fraudes ou golpes, ele equipara ao estelionato, ao crime de estelionato, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, mais multa. Além disso, ele defende, ele protege o comprador, o investidor com o uso do Código de Defesa do Consumidor. E ele também faz com que o Banco Central passe a ser o responsável por autorizar o funcionamento e fiscalizar as empresas que operam nesse setor. O advogado especialista em direito digital, Renato Opsi Blum, disse que o marco das criptomoedas, ele traz mais clareza para as empresas que já operam com os criptoativos e também para as corretoras que queiram entrar nesse mercado. Nós teremos nessa estrutura regulatória uma série de obrigações, condições, regras e imposições que naturalmente trarão mais segurança para o mercado e também mais segurança para o investidor, na medida em que nós teremos mais qualidade, mais requisitos nessas operações, seja para as criptomoedas, seja para as exchanges, as corretoras, seja para os próprios usuários. Ainda tem uma série de normas que o Banco Central vai precisar editar, mas as primeiras impressões são de que esse marco das criptomoedas vai conseguir coibir as fraudes, os golpes e também a lavagem de dinheiro, que é outra preocupação desse mercado. Que bom, uma boa notícia, então. Muita coisa a gente tem para aprender aí sobre criptomoedas, né, Mauro? As modernidades. Obrigado, Mauro. Boa noite para você. E após um pedido do presidente Lula, a Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança de taxa para o uso do PIX de contas jurídicas. Em nota, a instituição informou que a medida visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber esclarecimento sobre o assunto. O texto diz ainda que a cobrança não inclui pessoa física nem os microempreendedores individuais. A cobrança, que passaria a valer no dia 19 de julho, já é feita por vários bancos. Após o período de enchentes e alagamentos de março, a preocupação na região norte do Brasil é com o baixo nível do Rio Acre. A Defesa Civil de Rio Branco alerta para a possibilidade de uma estiagem severa que pode afetar a agricultura, causar incêndios e piorar a qualidade do ar. Este é o cenário atual do Rio Acre. Com nível abaixo dos 3 metros, nem parece aquele rio que há dois meses chegou a 17 metros e 72 centímetros, bem acima da cota de transbordamento, e que provocou uma das maiores enchentes de sua história, atingindo mais de 70 mil pessoas. O cenário é esse. Agora, a preocupação é com uma possível seca severa aqui no estado, com risco de afetar o abastecimento de água, provocar incêndios florestais e a piora na qualidade do ar. A Defesa Civil já está em alerta. O Rio Acre hoje, por exemplo, está muito abaixo do que estava na mesma data do ano passado. Isso é um forte indício, que nós poderemos ter uma seca até pior do que nós tivemos em 2022, e também lembrando que nós batemos três recordes em 2022. O Rio chegou a marcar até 1,25 metros. A quantidade de chuva tem sido muito baixa, totalizando apenas 62 milímetros. A possibilidade de uma seca severa preocupa os acrianos. É preciso a Defesa Civil fazer este alerta à comunidade de Rio Branco e também do estado do Acre, porque em momentos difíceis nós poderemos passar diante da falta de água, da escassez de chuva e também com o aumento de número de queimadas, fora as consequências que tudo isso acarreta. O corpo de um homem que ainda não teve identidade confirmada foi encontrado na tarde de hoje em uma área de Caraá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, essa é a 16ª vítima do ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul na semana passada. O fenômeno atingiu 41 municípios, mais de 1.500 pessoas ficaram desabrigadas e 13 mil desalojadas. Até o final da tarde de hoje, 14 cidades haviam decretado situação de emergência. Um helicóptero da Marinha localizou os destroços do barco de pesca que naufragou em Santa Catarina na última sexta-feira, com oito pescadores a bordo. O barco não afundou e estava virado de cabeça para baixo. Seis homens foram resgatados com vida e prestaram depoimento na Capitania dos Portos. As buscas aos dois pescadores desaparecidos continuam. O barco naufragou na altura de Garopaba, no sul de Santa Catarina, a 40 quilômetros da costa. Ainda não há informações sobre a localização exata da embarcação e nem como será a retirada do mar. Aqui no Brasil, a CPI das Apostas Esportivas retomou os trabalhos nesta terça-feira com o depoimento do ex-jogador do Vila Nova, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele foi banido do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A comissão foi instalada depois dos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima, que apura denúncias de manipulação de resultados em jogos no futebol brasileiro. No depoimento, Marcos Vinícius disse que tomou conhecimento de tentativas de manipulação de jogos envolvendo atletas de outros times fora do estado de Goiás. Esses investigados e os manipuladores, eles chegaram a te falar que outros jogadores do campeonato de Goiás, de clubes de Goiás, também participavam desse tipo de manipulação de resultado? Não, de Goiás não, mas de outros estados, sim. Quais os estados e quais os jogadores? Jogadores, eles não chegaram a falar nomes, só falaram os clubes que os jogadores jogavam, mas os nomes eles não chegaram a falar. Marcos Vinícius disse que foi ameaçado por apostadores depois de recusar uma proposta de participar do esquema. Diante das ameaças, ele teria passado o número do telefone do colega de clube, Gabriel Domingues, para atuar nos jogos. Ele afirmou também que não chegou a negociar com os aliciadores. O ex-jogador do Vila Nova recorreu da decisão de banimento e espera poder voltar ao futebol. Inclusive, eles já tiraram minha multa, que era de 25 mil. Agora, quinta-feira, vai ter o julgamento. E vamos ver o que vai fazer. O Senado aprovou a medida provisória que retoma o programa Mais Médicos. Agora, o texto vai à sanção do presidente Lula. A repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo de Brasília. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Olha, o texto foi aprovado sem novas alterações. Segundo a relatora, a senadora Zenaide Maia, ela não fez mudanças justamente para que a medida provisória não caducasse, não perdesse a data ali de validade. O texto aprovado, então, prevê a criação de benefícios para incentivar médicos a irem para os locais mais vulneráveis e de difícil fixação. Para os médicos dessas localidades e que permanecerem por quatro anos, eles vão receber um adicional de 20% sob o valor total da Bolsa. Para os médicos das demais áreas, demais localidades e que permanecerem também pelo mesmo período, quatro anos, o adicional vai ser de 10% sob o valor total da Bolsa. Bom, para os médicos, aquele acordo, em relação àquele acordo que foi feito para a contratação de médicos cubanos, não está previsto, então, nesse novo texto, nessa nova versão, a retomada desse acordo para a contratação desses médicos cubanos. Mas está previsto, então, a dispensa da revalidação de diploma para médicos estrangeiros nos primeiros quatro anos do programa. Ontem, o Ministério da Saúde abriu mais 10 mil vagas para mais médicos. E a prioridade é para aqueles profissionais que são brasileiros e que são formados também aqui no país. Entre os médicos que se inscreveram na fase anterior, quase 85% tem esse perfil. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. O programa Minha Casa Minha Vida vai ter maior incentivo, menores juros e valor do imóvel corrigido. A meta é entregar 2 milhões de moradias até 2026. Ronaldo Castro é casado, tem um filho. Ele não conseguiu comprar um imóvel próprio, por isso, ainda mora com a mãe. A esposa não trabalha, trabalha só um, tem que pagar energia e água. E eu estava dando a entrada de 40 mil, mas só que ainda ficava 30 anos de 480 e não cabia no meu bolso. Ronaldo pretende agora aproveitar as vantagens do Minha Casa Minha Vida. Hoje, o conselho do FGTS aumentou o subsídio do governo. Para famílias de baixa renda, passou de 47 mil reais para até 55 mil reais. Se couber no bolso, certo, e for um projeto bom para o cidadão brasileiro, eu vou para cima. Com a mudança, os juros caíram. A taxa para as famílias do Nordeste e Norte é a menor. Passou de 4,25% para 4% ao ano. Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a redução foi de 4,5% para 4,25% ao ano. Com as alterações, o teto dos imóveis para as faixas com renda mais baixa ficará entre 190 mil e 264 mil reais em municípios com população de 750 mil habitantes ou mais. Dependendo do tamanho da cidade, o valor máximo pode chegar a 200 mil reais. Marcos da Silva, que ainda não realizou o sonho da casa própria, se interessou pelas novas condições. Vou procurar saber, né? Ver aí a proposta do governo, como é que vem, essa questão do subsídio, né? A questão dos juros, situação boa que o governo venha para favorecer a gente. A gente vai abraçar isso aí para se conquistar, nem agora, esse sonho, né? O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, 7h20 da noite. Uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri